Árvores de grande porte embelezam a cidade e geram sombra, mas é preciso ter cuidados. Elas podem invadir a rede elétrica e prejudicar o fornecimento. A poda deve ser feita de forma regular, mas com a autorização do município e avaliação de um engenheiro. De acordo com a prefeitura, a cidade tem cerca de 80 mil árvores catalogadas. Grande parte delas é da espécie oitis, como essa frondosa, que proporciona muita sombra. O problema é que a planta invade a rede elétrica, as residências e produz esse fruto que causa bastante sujeira e danos em veículos estacionados. Por isso, é necessária a realização das podas. Para que a poda da árvore seja feita, primeiro o cidadão deve solicitar o serviço na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O engenheiro agrônomo fará uma avaliação para definir se há a necessidade da poda ou até mesmo a remoção total da árvore. Nós decidimos contratar uma empresa para a gente conseguir fazer isso em uma escala maior e atender a população. O agrônomo vai até o local, verifica se há necessidade de poda ou às vezes há necessidade de supressão mesmo. Talvez a árvore está comprometida. A empresa contratada está pronta para fazer tanto a poda quanto a supressão, caso necessário. O secretário destaca que esse serviço deve ser feito por equipes qualificadas. A realização por pessoas despreparadas, além de ilegal, traz riscos de acidentes. O município contratou maquinários que permitem a trituração dos galhos após o pote. O material é destinado à área de transbordo e é transformado em adubo. As pessoas não têm os equipamentos necessários, como você está vendo que a empresa está operando com toda segurança. Essa poda feita pelos próprios moradores é muito perigosa. Até pela rede elétrica também é muito perigosa. Então a gente não recomenda de forma alguma esse tipo de poda. Quando os galhos se entrelaçam na rede de baixa e média tensão, a poda das árvores é feita pela CEMIG. Os cortes são cirúrgicos. O cabo da foice é feito de fibra, que evita a condução de energia. O engenheiro do sistema elétrico da companhia explica que antes do corte é feita uma avaliação no local e a poda não prejudica a árvore. A CEMIG é autorizada a podar apenas aquelas árvores que estejam em conflito com a rede elétrica. Igual nesse caso aqui, passam a rede de média tensão e as árvores estão quase em contato com a rede. A CEMIG faz um trabalho preventivo. Todo ano ela passa, faz uma inspeção e aquelas árvores que estão próximas à rede, que podem ter um certo risco no futuro, é feita uma poda programada. Através dessa inspeção que é feita, há um levantamento e depois a CEMIG passa fazendo a poda como agora aqui neste momento. Para este ano, a previsão da CEMIG é que mais de 90 mil árvores sejam podadas na região leste de Minas. A atividade preventiva evita o corte no fornecimento de energia. Em 2021, nós podamos aqui na região de Valadares em torno de 16, 15 mil árvores e na região leste 67 mil árvores. Para este ano, em 2022, temos uma meta muito audaciosa, que é onde está sendo feita a expensão, o levantamento de árvores em conflito ou próxima rede e vamos buscar podar em torno de 90 mil árvores no leste e 20 mil só aqui na região de Governador Valadares. Inscreva-se